Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, vamos falar sobre o Hanzo. Já faz alguns dias que eu postei um vídeo aqui na Central falando sobre o novo rework, né, que está confirmado para o Hanzo. O Hanzo vai receber novas habilidades para poder substituir o Scatter Arrow, que é a flecha dispersora. A Blizzard já confirmou e já revelou para a gente quais serão essas novas habilidades e não vai ser só uma, vai ser duas habilidades. A primeira habilidade que eles vão colocar nova no Hanzo é uma rajada de flechas. Você vai poder pegar e atirar cinco flechas seguidas e bem rápidas. Além dessa nova habilidade de flechas, você também vai ter um novo tipo de escape. Além de poder subir nas paredes, você vai ter um pulo, um salto, tanto para frente como para os lados ou para trás. Eles comentaram que eles vão retirar o Scatter Arrow porque eles acham a habilidade meio injusta. Eles não concordam muito, né, com você, por exemplo, estar com um tanque e o Hanzo vai lá e acerta um tiro, uma Scatter no pé da oriça e ela morre de hit kill. Após, então, o anúncio, né, dessas novas habilidades, muita gente está se questionando, né, quando que vai chegar o novo Hanzo. Quando é que vai chegar essas mudanças para a gente poder testar no PTR? O Jeff Kaplan comentou que não ia demorar muito tempo para eles colocarem no servidor de testes essas mudanças e a gente poderia dar um feedback do que a comunidade achou da nova habilidade, o que achou do novo Hanzo. E hoje, galera, o Jeff Kaplan fez um post no fórum oficial dando informações para a gente de quando vai chegar essas mudanças do Hanzo para a gente testar. Ele falou o seguinte no fórum, vou colocar aí na tela para vocês. O Jeff comenta no post que eles não tiveram a chance ainda de colocar os efeitos visuais, os efeitos sonoros e as animações nas novas habilidades do Hanzo. Eles estavam testando bastante as novas mudanças, né, por bastante tempo, para depois colocarem os artistas para trabalharem nas novas habilidades. Ele fala que agora eles estão no ponto em que podem agendar tempo com os artistas e designers de som para trabalharem no Hanzo. E assim que eles terminarem o trabalho de animar, colocar todos os efeitos sonoros e etc, eles vão colocar o Hanzo lá no PTR. Ele comenta que as mudanças que eles fizeram no Doomfist, na Sombra e na Mei não exigiram nenhum tempo, né, de arte ou som. E por isso foi mais fácil deles colocarem no servidor de testes já, como entrou agora na última atualização que eu já mostrei, já fiz um vídeo falando sobre isso para vocês. Então galera, o Hanzo está quase chegando nos servidores de teste, só falta agora a equipe artística e também a equipe de som, né, mexer nos efeitos, mexer nas animações e colocar o som nas habilidades. E assim que estiver pronto, eles colocam lá no PTR. Eu acho que isso não deve demorar mais de uma semana para fazer, então acho que semana que vem, ou até mesmo essa semana se eles forem rápidos, o Hanzo já vai estar para teste no PTR. E a gente pode testar e ver qual é que é dessas novas habilidades. Bom galera, essa foi a notícia de hoje, se você for novo aqui na Central não esqueça de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Tô indo nessa então, fui!